A gente falou agora há pouco sobre disco instrumental e tal, eu falei que eu não tinha muito para adicionar o mundo da guitarra, eu nunca me tornei o super virtuoso que eu queria ser quando eu era moleque, mas uma coisa que eu tenho, que quase ninguém tem, esse é o meu super poder, é saber os repertórios. Eu não sei como, eu não sei como acontece, se você me der uma guitarra agora e falar para eu fazer um show com o Udo, eu faço, eu não toco as músicas há 5, 6 anos, mas eu faço, de alguma forma as músicas ficam na minha cabeça, os detalhes ficam na minha cabeça, de coisa que eu aprendi há 20 anos, não sei, eu tenho muita facilidade de lembrar as coisas, e eu também tenho, assim, em todos os trabalhos que eu fiz, eu sempre fui muito meticuloso com as partes, né, eu sempre, eu sempre quero fazer igualzinho o que o cara original fazia, igualzinho ao CD, e sempre foi, ou no caso da Dória, ela não quer isso, no caso da Dória, ela não quer que seja igual, quer que seja do meu jeito, aí eu faço do meu jeito, mas é, esse é o meu super poder, eu nunca virei o super virtuoso, mas isso aí, de saber as músicas, de chegar e resolver o problema, eu falo isso, se você me contratou, a sua banda nunca vai ter problema de guitarra, pode ter qualquer outro problema, nunca vai ser de guitarra, nunca vai ser meu som, nunca vai ser o meu lado do palco, sabe, então é mais ou menos isso que eu desenvolvi na minha carreira.